Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e os seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse, Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam, Só temos aqui cinco pães e dois peixes. Jesus disse, Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda doze cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os queridos irmãos e minhas queridas irmãs, de acordo com a primeira leitura, existe uma verdadeira e uma falsa profecia. Jeremias faz entender que uma profecia, quando verdadeira, ela se concretiza. se realiza, acontece. Por desejar a libertação e a paz, Jeremias une o gesto à palavra e caminha pela cidade com a cabeça baixa sob o jugo. Julgo este símbolo da servidão a que seriam submetidos os conspiradores. O livro da profecia de Jeremias gasta um capítulo inteiro exortando ao povo. depois, por gentileza, nós saltamos este capítulo e é muito importante a nossa compreensão nos dias que seguem com a profecia de Jeremias. E o que diz então, nesse capítulo 27, que nós não tivemos a graça de contemplar na liturgia? abro aspas não escuteis os vossos profetas e adivinhos astrólogos e feiticeiros e dá razão são mentiras mas o que profetizam fecha o aspas. Jeremias passou então o dia todo com aquele jugo diz a leitura hoje de madeira profetizando por várias vezes a mesma coisa a mesma coisa repetitivo mas hoje nós estamos na sequência que é o capítulo 28 antes de ir propriamente dito para o capítulo 28 cuidado com as palavras muito agradáveis que não salvam cuidado com aqueles que falam de paz imediata tentam trazer uma falsa esperança vocês sabem que nos tempos atuais nós estamos submetidos a muitas falsas esperanças cuidado o verdadeiro profeta é um homem livre antes e acima de tudo interiormente olha a liberdade de Jeremias na primeira leitura um homem fiel a Deus depois de ter ouvido uma falsa profecia diz a primeira leitura respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias então imaginem dois profetas juntos um lado a lado e o que Jeremias respondeu na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor amém porque Ananias estava profetizando uma paz imediata e Jeremias então disse amém assim permita o Senhor realize as suas palavras que profetizaste e aí ele vai continuar então dizendo atenção antes de nós os outros profetas que existiram falavam de aflição de angústia de tormentos de pestes mas tudo bem suas palavras a seu tempo serão verificadas e segue a leitura o profeta é tão livre a ponto de retirar-se e seguir seu caminho diz que depois que Ananias retirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou Jeremias foi-se pelo seu caminho gente não dá pra precisarmos aqui a angústia do coração do profeta despreocupado com a audiência não estava preocupado com a audiência eu preciso ir lá fazer alguma coisa é Deus não despreocupado com a audiência espera em Deus em silêncio até o momento em que Deus rompe o silêncio porque Jeremias sai exatamente porque este silêncio imposto ao profeta é um silêncio de Deus mas Deus ele rompe o silêncio e vai então falar ao coração de Jeremias e Jeremias por sua vez vai alimentar agora o coração do povo com a verdade nós não sabemos o sofrimento imposto ao profeta pela ausência de palavras também Cristo segue seu caminho no evangelho se afasta e está no deserto o deserto é esse espaço onde o homem se afasta do barulho e da superficialidade o deserto é esse espaço onde o homem está vazio de suas preocupações e é lá no deserto onde as grandes coisas elas começam a existir aqui não dá para conjugarmos as duas pessoas mas simultaneamente a leitura foi muito feliz ao colocar Cristo e Jeremias Cristo que vai ao deserto Jeremias que é silenciado na primeira leitura Cristo foi seguido satisfez as necessidades humanas naquele momento sobrou pão afirma o evangelho a semelhança do que vai do que aconteceu no passado a Eliseu porque Cristo é o Messias e de alguma forma todos nós podemos alimentar todos nós temos alguma coisa a oferecer aos outros de alguma forma todos nós nos deparamos com pessoas que estão com fome por isso nós ouvimos em cada Eucaristia fazei em minha memória também nós somos capazes de alimentar o corpo de Cristo entregue salvo aos homens e nós precisamos entregar esse corpo de Cristo as pessoas precisam ver no cristão o corpo de Cristo já não sou eu quem vivo é Cristo que vive em mim e nós não estamos sozinhos afirma o evangelho dai-lhes vós mesmos de comer Deus está conosco a nos alimentar para que sejamos alimento o salmista diz eles me devoram como pão as pessoas tem o direito de nos devorar como se nós fôssemos pão Santo Afonso Maria de Ligório um homem com grandes qualidades intelectuais que também alimentou aos pobres e hoje eu ouço vários sacerdotes dizendo que também se alimentam dos escritos de Santo Afonso Maria de Ligório graduou-se em direito civil e canônico depois de ter passado por uma decepção não vou falar a história dele porque em outra ocasião já o fiz mas chamou minha atenção porque Santo Afonso Maria de Ligório tornou-se padre por não querer riquezas e sucesso e nem honras e foi alimentar aos pobres ensinava a rezar com paciência as pessoas precisam se alimentar de uma oração paciente as pessoas tem direito a experimentar esse alimento que vem dos sacerdotes que se alimentam pacientemente enquanto rezam ah, eu não sei o que dar de presente ao meu pároco dia 4 de agosto tudo bem que todo dia você deveria dar um presentinho ao padre um bolo de repente se o padre gosta de bolo mas por que não um livro uma boa indicação Santo Afonso Maria de Ligório compre qualquer livro de Santo Afonso Maria de Ligório e ofereça ao seu sacerdote porque Santo Afonso ele ensinava as pessoas a serem melhores talvez nós padres precisamos sim voltar a ler esses grandes sacerdotes sobretudo Santo Afonso Maria de Ligório porque ele é o padroeiro dos confessores e dos moralistas hoje a igreja carece de bons confessores e o que significa ser um bom confessor ser o coração de Deus aberto na cruz a todos os penitentes penitente tem o direito de entrar no coração rasgado de Jesus na cruz para se olhar com misericórdia isso significa o sacramento da confusão entrar no coração rasgado de Cristo e olhar a nossa humanidade o sacramento ae 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 Legenda por Sônia Ruberti